E aí, tranquei a porta, abri meu coração, E aí, e aí, minhas raízes, com minhas lágrimas, Vou mais adoração, Senhor, eu quero que os meus olhos Encontro o meu amor, porque eu não quero que ele me superfaz O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me restava todos os dias, só pra te adorar Quero ser seu bom percure, primeira essência, já que tá te voando Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração E aí, minhas raízes, com minhas lágrimas, vou mais adoração Senhor, eu quero que os meus olhos Encontro o meu amor, porque eu não quero que ele me superfaz O desejo de te adorar Vem, Senhor, que me restava todos os dias, só pra te adorar Vem, Senhor, que me restava todos os dias, só pra te adorar Vem, Senhor, que me restava todos os dias, só pra te adorar Che adorar Vem Senhor e me resgata Todos os dias só pra te adorar Quero ser teu perfume Primeira essência Já te partimular Já te partimular Amém